Em uma panela com água e uma pitada de sal, coloque o bacalhau, o alho, as batatas e a cebola. Eu fecho com a cruz, né? É, é. Ela vai ficar mais bonita depois de cozida. Ela vai botar ela inteira? Deixe ferver por alguns minutos até a batata ficar macia. Uns 10 minutos, mais ou menos. Nós podemos espetar com o garfo e perceber se ele já está cozido. Depois reserve. Uns papéis toalha, dobro direitinho e põe embaixo do guardanapo para absorver melhor o excesso de água que vem para cá. Vou pegar mais umas duas para não molhar o prato, o guardanapo. E para guardar o calor. O segredo do prato está no molho. Em uma panela, coloque duas cebolas cortadas em tiras, 200 ml de azeite de boa qualidade, dois dentes de alho, uma folha de louro, uma pitada de sal e aí, o pulo do gato. Açafrão espanhol. Mas se não tiver, pode ser o nacional mesmo. Deixe fritar por alguns minutos até a cebola ficar dourada. Acrescente aos poucos algumas conchas da água em que o bacalhau foi cozido. Monte o prato com a selga e brócolis cozidos levemente e os ovos. E aí, é só servir e comer.